Márcio Goiano de longe na trave, que pancada do Márcio Goiano, tá aí pra você a repetição da pancada do Márcio Goiano, olha essa bola batendo Márcio Goiano, Jadson, na entrada da pequena área, a repetição do lance, veio descanteio Chegando o Internacional, a tentativa de mais um ataque, marcação forte, olha só como Márcio Goiano tomou essa bola lá, vai descendo agora o jogador Reinaldo A Jadson se organiza, abertura aqui pela direita, Márcio Gabriel Feito os jogadores pra disputar o gauchão, sete deles estão em campo, remanescentes do ano passado, depois do ataque aí Olha o Márcio Goiano, ganhou a jogada, chegou batendo, essa bola passou muito perto Diogo Oliveira É o Márcio Goiano, o Goiano, teve uma vitória pessoal sobre o Helder Márcio Goiano, sabe que vai bater direto? Aí Márcio Goiano, colocou pra área, essa bola, feito! O Lajadense chega lá com o Jadson! Jogando aí o Gabriel Elevando bem o time do Lajadense, Márcio Goiano, chamando o Jadson Mas apenas conversa lá com o Márcio Goiano, partiu pra bola, Márcio Goiano bateu direto pela linha de fundo Corto do Tolo, velocidade, vai pra cima da barcação, bateu pro gol, carimbou ali o jogador adversário, sai jogando o Gabriel Lajadense, abertura lá na direita E se apresenta lá o jogador que é meio A mão dele não pegou na bola Olha o chute! Guardou! Gol! Bate, bate, coração alvinegro! Márcio Goiano mandou um foguete Surpreendeu o goleiro Muriel e o Santa Cruz reage logo em seguida ao segundo gol do Inter Aí o chute do Márcio Goiano, Muriel também adiantado Rafael Aydar agora domina com a mão, o árbitro não viu, tocou pro Jadson Abriu pro Márcio Goiano O jogo é rápido, o jogo é movimentado Márcio Goiano vem bola pra área do Esportivo, cruzamento veio, cortou a defesa Bola com o Julián, pediu o companheiro se colocasse E o Matheus pegou a bola pro lado direito, com a perna canhota, cortou pro meio, sobrou pro Julián Levou pro lado errado, mesmo assim, deu certo, bateu em cima do Márcio Goiano Micael na frente, Ramon, boa jogada Passou pelo Eric, Márcio Goiano, tem espaço, vai bater, bateu pro gol, Fabiano deu capa Quase o Jadson pegou o rebote Você confere no replay o chute, a defesa do goleiro Márcio Goiano Correu, pra bola, bateu, direto pro gol, Fabiano firme Bom na cintura, pensativo Foi pra ela, Márcio Goiano, bateu É gol do Najadense Gol O do Najadense, também bateu bem, Mário Marcos Muita categoria, tocou forte, rasteiro, firme e deslocando o goleiro também Marcelo Santiago, o Rafael Santiago tenta pegar a bola, mas não consegue Afasta o Gabriel Movimentação agora feita por Jandson, ali no ataque Autorizado, Márcio Goiano Cruzamento, afasta Anderson Passa na frente, pra Paraná Tem espaço, Paraná foi tocado por trás O Arthur diz que não houve nada Recuperação de bola, ali do Najadense Márcio Goiano, faz o passe Bola atrás pra Renato Medeiros Perde, perde a bola O Marcelo Carvalho, permite o contra-golpe do Najadense Toque na esquerda, pra Jandson, na frente dele o Jean Cruzamento, Anderson afasta Acabou comentando falta Deslocou O Micael, falta marcada Este é Márcio Goiano, faz completa inversão de jogo pra Márcio Gabriel Tenta avançar, Reinaldo Márcio Goiano novamente Acompanha de perto ali o Alisson Inversão completa de jogo Na direita, pra Rudiero Dominou, observou a área Cruzamento, afasta o goleiro Anderson O rebote ainda é do Najadense Márcio Goiano, de primeira Cruzamento Jandson chegava por ali, afasta de cabeça Apenas um jogador do Grêmio na barreira Ilé Fernando Passe e saiu na jogada E sai a dadida Nos pênaltis pro esportivo Na taça Piratini Nas quartas de final Vargas Outra vez ele optou por jogar aqui pela direita Sai pressionando a saída do Márcio Goiano Divide outra vez Para Ele não nem subiu Zé Roberto Acabou sendo deslocado O árbitro entendeu como não Aí dá Intervalo campeão Um pouco mais do Batista Da análise, né Dos lances Vamos rever o gol de Zé Roberto Que por enquanto Manda-se o zagueiro Ele não ficou no meio do caminho Vacilou Roubada de bola e subida Em velocidade de Márcio Goiano Vai arriscar Precipitou-se, né Marcação em cima ali Do Ricardo O dinheiro virou tudo Pro Márcio Goiano Pro Aydar Lajadense agora Tenta ficar um pouco mais com a bola Olha que bola Que visão do Márcio Goiano Boa jogada Chute A bola passa Começo do campeonato Ele não era o 10 Do Lajadense não, hein Foi ganhando essa posição aí O Renan E apareceu como o cara responsável Pra armação do time Olha o cruzamento Márcio Goiano Jantisson subiu Já foi autorizado o time do Lajadense Partiu pra bola Márcio Goiano Bateu direto No poste Veja só Todo mundo abriu E aí nos pênaltis Conquistou a vaga Pra próxima fase Lajadense Na minha avaliação Deveria liquidar a partida Tentando 2x0 E vai tentar agora Na jogada pela esquerda Márcio Goiano Caiu Foi empurrado E a falta E o Flávio Campos Pede o cartão O Márcio tem que dar cartão Nesta bola E o Carlinho Estava reclamando Desse lance Pediu falta anterior Uma falta anterior A essa jogada Foi falta mesmo E acho que tem razão O Flávio Campos Olha a bola nas costas Ali do volante Do Márcio Goiano Aproveitou o contra-ataque O Lajadense Agora vai tentar de novo Boa metida de bola O toque no canto A bola passou Bola tocada Pro meio da área Olha o Novo Hamburgo A bola pra trás O chute Salvou embaixo da linha Praticamente a zaga Bola pro Heraldo Pro Juba de novo Lado esquerdo Entrou o Juba na área Cruzamento Chegou A defesa cortando Não na proteção Márcio Goiano Fez a proteção por ali Chegou cortando Tirou Jogadores de ataque Mas também Chegando na área Pra tentar o gol Eles estavam fazendo Uma bela partida Olha aí Olha a bola Sobrante O Lajadense É gol do Lajadense Ele empurrou Pro fundo do gol Você confere No replay Falhou a zaga Sobrou pro Michael Dois jogadores Do Pelotas Na barreira 37 de jogo Autorizado Jogada ensaiada Cruzamento Olha o desvio De cabeça Chance pro gol Bola no alto Veja aí Cruzamento Do Márcio Goiano O desvio Do zagueiro E a chegada Do Josimar Lajadense Chega Com o jogador Márcio Goiano Pinto o cruzamento Colocou na área Cabeçada Do Léo Essa bola Passou perto E ela foi Pelarinho Do fundo 39 minutos E 15 Nenhuma modificação No time do Internacional Leandro Damião Tentou a tabela Márcio Goiano Levou a vantagem Mas Alessandro Fica ali por lance Márcio Goiano Tem muita saúde Márcio Goiano Tentou a tabela Márcio Goiano Tentou a tabela Márcio Goiano Tem muita saúde Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.